A Secretaria de Aviação Civil está acompanhando de perto o diálogo entre as companhias aéreas e os trabalhadores do setor. O objetivo é evitar transtornos nos aeroportos de todo o país neste final de ano. O papel do governo nesse caso é acompanhar e, logicamente, estar preparado e zelar para que, caso aconteça algum tipo de imprevisto, a gente possa ir atuar e evitar qualquer dano aos usuários. Mas a nossa expectativa é de que as coisas estão indo bem e que a gente não vai ter transtorno. O governo, em seus planos de ação, tem todas as medidas que forem necessárias para manter a prestação de serviço adequada.